Vou arrumar minha mala Centro-Oeste Goiano Cansei de ser maltratado Pelo destino tirano Sofrendo golpes da sorte Na ilusão e desenganos Vou embora pra Goiás De lá eu não saio mais Se Deus não mudar meus planos Vou embora pra Goiás De lá eu não saio mais Se Deus não mudar meus planos Vivendo aqui tão distante Vi tantas terras iguais Mas a malvada saudade Cada dia aumenta mais Meu pranto bate no rosto Igual a maré no cais Escuta o meu coração Escuta o meu coração enviando os seus sinais Me falando a toda hora Meu amigo vai embora Lá pro sertão de Goiás Me falando a toda hora Meu amigo vai embora Lá pro sertão de Goiás A Goianinha me espera Lá na Serra dos Cristais Vou cair nos braços dela Vou cair nos braços dela Pra amenizar os meus rãs Quero passar minha vida Quero passar minha vida Até meus dias finais Escutando a passarada Cantar com os magalbás Quando o Senhor me chamar Peço pra me sepultar No chão rico de Goiás Quando o Senhor me chamar Peço pra me sepultar No chão rico de Goiás Boa tarde Música Transcrição e Legendas Pedro Negri